Live todos os dias, 2 horas da tarde, na Bigo, rapaziada. Link tá na descrição, vem pra live. Fala, pessoal! Começando mais um vídeo aqui do canal do BIM, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui no canal, galera. E se você ama seu pai, sua mãe e sua família, já deixa aquele joinha, tá, pessoal? Num vídeo pra dar aquela moral pro BIM, pra dar aquela força, beleza, pessoal? Galera, o que acontece? O Free Fire, ele reformulou aí os Top Criminal do jogo. A gente já tem todos os Top Criminal, né? Esse verde aqui, pra mim, foi o mais difícil, que eu tive que juntar um monte de estrelinha. E também peguei esses outros na incubadora, né? Esse, 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 esse foi da incubadora. E esse aqui foi das estrelas, que foi o mais complicado pra gente tá pegando. E a Garena lançou o novo Top Criminal vermelho modificado, tá? É, eu tava vendo o Rene fazendo live na, 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 na Bigo, e eu vi que tinha chegado o novo, novo Top Criminal, né? E vamos conferir aqui no correio. O Rene já abriu, não tá a notificação, mas a gente vai dar aquela olhada. Ave Maria! Galera, veio todos os Top Criminal, mano. Todos, ó. Veio o vermelho, veio o roxo, veio o azul, veio o verde, veio o amarelo. E agora, o novo Top Criminal. Mas antes de abrir aqui o novo Top Criminal, pessoal, vamos ver também essa incubadora, que por incrível que pareça, pessoal, eu não tinha verificado ainda. Quando veio esse Top Criminal, eu tava meio desanimado com o Free Fire, né? Tava meio desanimado. Então, a skin mais rara era essas duas aqui, ó. O coelho roxo e a menininha roxa. Eu foquei em pegar eles dois. Falei, ah, vou pegar eles dois e acabou. Não vou pegar nem esse, né? Nem esse, nem esse, nem esse, nem esse. Eu não peguei quando veio da primeira vez. E por sorte, a Garena mandou pra gente aí, graças a Deus, né? E nós vamos tá coletando essas skins. E ela também mandou outra incubadora. Essa aqui, se eu não me engano, eu não tinha pego todas também, não. Tá, pessoal? Tá aí, ó. Eu acho que eu não peguei nem as mais raras. Deixa eu dar uma olhada. É, eu acho que a mais rara era essas duas aqui, ó. Era essa e era essa. Eu não sei se essa incubadora realmente já veio. Se já veio, deixa aí nos comentários, pessoal, que eu sei que eu não tenho. Eu não devo ter pego essa incubadora se ela já veio. Agora, se for reciclagem, vocês me avisam, tá, pessoal? E veio também todas essas doses aqui, essas doses de incubadora, né? M10-14. Rapaz, veio todas, mano. Ainda bem que o pai já tinha também, né? E aqui, galera, o novo Top Criminal. A gente vai ver, ó. Veio esse gelo novo. Ó que gelo bacana, gelo top demais. Né, galera? Muito brabo. Vamos ver agora essa granada. Ave, Maria, saiu um palhaço da granada, moleque. É nada. Ó como fica na mão. Fica umas TNTzinhas ali, ó. Várias, é, banana de dinamite, né? E agora, finalmente, a gente vai ver esse novo Top Criminal, rapaziada. Olha isso, mano. Olha esse novo Top Criminal, velho. Um clássico do FreeFast totalmente repaginado. Efeito especial ao correr continuamente ou abater um oponente. Caraca, quando você abate o oponente, acontece isso, velho. Olha que brabo. Olha que brabo. É o vermelho, mas com esses efeitos aqui de possuição, né? Meio que fica possuído. Gostei demais, pessoal. Então, eu vou dar a F11 aqui. A tela vai ficar meio pequena, pessoal. Só pra eu coletar. A gente vai coletar tudo, né? Como a gente já tem esses Top Criminal, vou clicar pra ir pra trás, né? Cliquei pra ir pra trás. Cliquei pra ir pra trás, né? Ir pra trás também. Pra trás também. Pra trás também, beleza. Dessa maneira, pessoal, os Top Criminal que eu peguei, que eu já tinha, eles vão lá pro nosso cofre. Olha agora. Agora a gente tem todos esses Top Criminal no cofre, rapaziada. Meu parceiro. Olha isso que coisa linda. Tá tudo no cofre, pessoal. Na verdade, eu não sei se fica no cofre, né? Eu acho que não fica não, galera. Acho que não fica. Só da Incubadora. Incubadora fica, os Top Criminal não. Pô, mas deveria ficar, né, galera? Acho que todas as roupas que é ali do Dino, né? Que é da parte que tem o Dino, que tem o Top Criminal, elas não vêm aqui pro pacote, pessoal. Infelizmente. Nossa, mas ia ser brabo demais, galera. Se ficasse aqui, o negócio ia ser brabo. Então, ó. Essa aqui a gente já tem. Vamos coletar só os que a gente não tem, ó. Vamos abrir esse. Beleza, dá um ok. Vou me abrindo aí todos os coelhos. Essa aqui a gente tem. Hum, agora nós vamos ter que ser esperto, galera. Porque eu mandei pro cofre. Ó, essa aqui tá no cofre, mano. Essa aqui, oxe, essa aqui veio quando? Que eu não abri, rapaziada. Caraca, mano. Eu não vi essa roupa não, mano. Essa roupa eu não... Essa roupa eu não tenho na galeria. Vamos abrir, né, pessoal? Normalmente, eu não abro as roupas que tá tipo assim. Que não tá, já possui. Tá vendo que aqui tá escrito, já possui, já possui, já possui? Essas aqui eu não abro. Agora, as que não aparecem e já possui, eu deixo no cofre. As que não aparecem, quer dizer, eu vou lá e abro. Agora, as que aparecem e já possui. Eu deixo no cofre, as que já possui, né? Então, vamos dar aquela avaliada. Ó, essa aqui também não tinha resgatado. Caraca, tô mandando as roupas pro cofre, velho? Que viagem é essa? A gente vai entrar lá na ilha, tá, galera? Nós vamos entrar lá na ilha de treinamento pra ver a reação da rapaziada, mano. Olha que brabo. Ave Maria do Ivo. Vamos abrir aqui também. Mais uma roupinha aí que o pai esqueceu de abrir o pacote. Garena mandou. Acabei não abrindo. Vamos ver se tem mais alguma pra abrir. Com certeza tem, né, pessoal? Porque eu não tinha nenhuma incubadora daquela lá que a gente tinha visto, né? Tem mais uma incubadora de coelho. Aqui, ó, chegamos na incubadora, ó. Não tenho. Não tenho. Não tenho, ó. Três seguidas aqui, ó. Fácil. Vamos abrir a da menininha. Rapaz, roupa é demais pra abrir aqui, pessoal. Vamos já descer lá. Lá pra baixar, ó. Mais uma aqui. Vamos abrir. Beleza. Vamos descer, descer, descer. Tá aqui mais uma. Meu amigo, é roupa demais. Calma aí. Nossa, subiu tudo. Subiu, subiu. É a verde agora. É porque meio que não fica na ordem. Não sei ou é eu que tô bugado aqui, pessoal. Não, fica na ordem, sim. Eu que tô... Abrir mais uma. É, bastante roupa pra gente pegar, hein, galera. Mais uma. E ainda tem um coelho pra gente abrir, hein. Ainda tem o coelho, mas o foco aqui desse vídeo é o top criminal, mano. Já possui, já possui, já possui. Já possui. Tá aqui, ó. Pimba. Pô, podia dar pra abrir todas, né, pessoal? Mas... A Garena linda... Podia dar pra selecionar os que a gente quer abrir, ó. Mais uma menininha pra abrir. Bastante pacote aí, pessoal. Mais uma. Só mais uma. Galera, não esquece de deixar o seu like, tá? Vou trazer vídeos todos os dias, sempre que a Garena trouxer alguma novidade aí. A gente vai tá trazendo em primeira mão aqui pra vocês, tá? Acho que eu vou ser um dos primeiros a postar o vídeo desse top criminal, tá, galera? Talvez, né? Talvez sempre tenha uns rápido. Ó, Papai Noel. Já possui. Não possuo. Deixa eu abrir esse aqui. Oxe, a menininha eu tinha. Ah, tá. Aquela menininha é amiga desse aqui, né? Beleza. Vamos ver, pessoal. Já tô perdido. Ó, o coelho. A menininha. Beleza. Falta só o coelho então, pessoal. Vamos abrir o coelhinho que a gente não tinha. E voalá. Tamo com todas as incubadoras. Vamos dar uma analisada aqui, pessoal. Coelho. Trocar. Possui. 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 Beleza. Abrimos tudo. Projeto grafite. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Boa, beleza. Essa aqui. Já tem, já tem, já tem. Já tem, já tem. Já tem. E a doze. Já tem, já tem. Já tem, já tem. Beleza. É isso, pessoal. Agora vamos abrir lá o nosso queridíssimo top criminal. Beleza, pessoal? Vamos abrir aí o nosso novo top criminal. Cadê essa lenda? Ave Maria doidóia. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis top criminal, pessoal. Vamos abrir o novo top criminal. É ele mesmo? É ele mesmo. É ele mesmo. Bom, rapaziada. Eu ia entrar na ilha, mas o vídeo vai acabar ficando muito longo, né? Eu acho que não tem necessidade. É, mas talvez eu faça um vídeo aí. É, vem da reação da molecada, trolando ele, eles, alguma coisa desse tipo, tá? Então, galera, não esquece de avaliar com like. Todo dia, duas horas da tarde, tem live na Bigo. Essas salas que eu faço aqui no canal Desconde-Esconde, Polícia Ladrão, Mestre vs. Ouro. Todos vs. Ra que eu faço lá na Bigo. Inclusive, nesse momento, tá tendo live lá. Só que não é eu que tô fazendo. Às vezes é eu, às vezes é o Rene. Às vezes eu tô trabalhando, tô fazendo outras coisas. Aí o Rene pega no meu lugar. Hoje é o Rene, mas amanhã é eu. Tá bom, pessoal? Então, tamo junto. Clica no link que eu vou deixar aí. Baixa a Bigo e me segue lá. Tá, pessoal? Todo dia, duas horas, tem live. Tamo junto. Valeu, falou, fui!